Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip, que beleza! E hoje é dia de sexta fora. Nosso convidado é o Livestam Farias. Livestam que tem uma formação, ele é jocumeiro, um grande pastor também, que tem um chamado missiológico muito importante. E a gente vai falar sobre isso, nesse bate-papo do nosso Sexta Fora de hoje. É muito legal quando a gente entende a música como um grande instrumento de missões, como um grande instrumento de compreender o Evangelho de uma forma mais ampla, entrando pela sociedade. Muito legal. A gente confere agora um Sexta Fora muito bacana, muito especial, com esse cara veríssima, Livestam Farias. Alô, meu diretor, Fred Dib, aperta o HD aí, meu bom. Roda, Livestam Farias, aqui no Galeria Clip, Sexta Fora. Roda! Salve, salve, gente, amigo! Estou em mais um Sexta Fora, com um grande amigo da antiga, feríssima, meu brother, pastorzão, Livestam Farias. Ó, que satisfação, que alegria, hein? Que honra poder estar aqui, contigo, ao teu lado, na terrinha. Nessa terra maravilhosa, né? Exatamente. Rapaz, Cabo Frio. Andecipando com backstage seu, extraordinário, os caras são bons pra caramba. É, galera fera, galera fera. E tá do teu lado, né? Não, pra mim que é uma honra. Dos grandes ícones da Nel Mídia. Olha, quem sou eu? Só você não é Nel, o resto tudo é Nel. Você é old. Livestam é um dos grandes compositores do nosso meio, com canções, assim, na voz de Fernanda Brum, Estila, quem mais? Lislaine. Lislaine. Ariane. Ariane, 4x1. 4x1. Emerson. Emerson Pinheiro. Marcos Salles. Marcos Salles. Marina. Mas também tem uma carreira belíssima, né? Tem um CD muito legal. Tá gravando um outro CD. Tô terminando já, mixando aqui. Tá na fase de mixagem. Tô, tô mixando. Mas eu queria começar... Pô, é sempre uma alegria conversar contigo. Poxa, thank you pra caramba. Muita coisa. Eu queria começar a falar o seguinte. Sim. Nesse novo projeto, tem uma plataforma, assim, um olhar, que eu sei que você tem esse olhar ministerial, um olhar global. Sim. Um olhar transcultural. Com certeza. Cosmovisão. Cosmovisão. Ela é o segredo, é o código de todas as coisas. Legal. Você citou os três, né? A questão global por causa da Agenda Brasil, que é a agenda que foi lançada antes do encerramento da última Copa do Mundo. Muito bem. E que termina em 2020, essa agenda, né? Desde lá pra cá, eu insisti com alguns amigos que dessem atenção à linha do tempo, né? E alguns pegaram essa coisa, nem todos. Aí, andando mais um pouquinho, então, todas as coisas que eu tenho tentado ministrar, pregar, palestrar, cantar, compor, estão conectadas a isso. A questão global, né? Até porque não é novidade pros seus telespectadores e pra ti, principalmente, todos estão usando essa didática, né? Global. Conferência global, tema global, encontro global. E a gente também é global. E o mundo global, né? A gente também é global. Exatamente. Agora, me fala uma coisa. Sempre, assim, existe uma raiz da nossa música, muito atrelada a teu nome, com a canção Alfa e Ômega e outras canções, que são muito representativas pro nosso meio. E a gente conversava, você citava, Lincoln, eu tenho tentado voltar pra Jaíses, né? É. Tipo, um retornelo, né? É, retornelo. Uma linguagem de música, né? Um daquele tempo nosso. Um retorno. Por que dessa opção? O que a gente vive hoje nessa modernidade da música? Música cristã, da música gosta, seja lá a classificação que a galera queira falar, mas do nosso segmento musical, atrelado à igreja, O que a gente vive pra Deus colocar no teu coração assim, Liveston, volta pras raízes. Come back to Baía. Tá, eu respeito os seus telespectadores. É assim, o resumo é, naquele tempo que a gente tocava por paixão, e que subia no ônibus com a guitarra nas costas pra pagar a passagem, pra ensaiar, naquele período nós queríamos comunicar as coisas. E a igreja nos ajudava a comunicar, ela era boa em comunicar. Então, não é novidade pra ti, nem pro teu povo, que com a chegada do tempo, com a girada da maçaneta, do timer, ela se tornou mais intimista na linguagem, né? Que descobriu. E aí as questões externas tomaram conta com outro sotaque, o sotaque dos grandes shows. E o tema pegada evangelizadora. Diretamente radical, não. Ficou na exibição. Claro que a gente aprende a respeitar os movimentos, e é marcha aqui, marcha ali e tal. Há uma mobilização. Direta, a gente não pode negar. Mas é um foco de uma exposição. É uma exposição. Mas talvez, às vezes, não é uma coisa atrelada a uma evangelização direta. É, porque... Uma linguagem do rio, e como os anos 70, uma linguagem... Dos guetos, dos bichos, né? Dos grupos. Porque quando você saía, você saía para evangelizar. Eu me lembro, a galera, alguns podem lembrar, que você tinha uma pegada muito disso na época do Pastor Tim com a banda... Gospel. A banda Gospel. Pastor Tim, vocês viajavam muito, tinham muito essa visão. Muita coisa. Uma visão jocumeira, né? Exatamente. Uma visão bem de... De cumprir o chamado do comissionamento de Jesus. É, a música. A música a serviço disso. É. E, assim, alencado a tua banda, que era um bandaço. Era um bandaço, eu posso dizer com um pouquinho de propriedade. Então, a ideia era a gente botar aquele swing na rua, no gueto, na praça, na ponta do morro, no altar da igreja. Então, adorar com a brasilidade, com a coisa do soul, do black, do blues, né? Da batida do fusion. Então, toda essa riqueza expunha, na realidade, a nossa paixão por comunicar o evangelho. É isso. Paixão por almas, né? Por almas, né? Se o coração de Deus tem, por um lado, intimidade, por outro, ele tem paixão por almas. Tem. Talvez avançou muito na intimidade. Concordo contigo. Mas na paixão por almas... É. Essa, é. Talvez tenha dado uma parada, assim. Ah, eu me alento a ti, porque esse foi um dos dilemas que a gente acabou desenvolvendo na ida. Nós somos e, ou captamos, muitos outros sabores na questão da intimidade. Mas na paixão pelo ser humano, pelo RH, por almas, a gente meio que, entendeu? Retrocedeu. Deu uma paralisada e tal. Tem alguma coisa, assim, a ver... Ih, rapaz, agora... Tem alguma coisa a ver com a questão comercial, assim? A gente não pode negar, né? Porque a igreja virou um... Virou um... Um grande balcão. Um grande balcão. É. E a música, às vezes, está a serviço desse negócio. É. O que não deveria. É. Mas alguns, assim... É meio que uma pressão, né? É. E uma corrente cheia de elos e gomos, que a música acabou sendo privatizada aos neoprocessos. Neopentecostal. Isso. Neopós. As neoplacas, as neobandeiras. E, nesse caso, você vê que as próprias comunidades que surgiram, cada uma delas tem seu selo e seu grupo de artistas. Seu cast. Seu ministério, né? É. Ministério de louvor. É bacana a questão que se desdobrou no Brasil inteiro. Mas, poxa, que pena que isso ficou meio privatizado, né, meu? Meio que fatiado, né? Fatiado. Igual o poço de peixe. Vai de encontro até de uma questão de unidade, né? Rapaz, imagina quanto tempo nós precisaríamos pra botar isso aqui em pauta, hein, negão? É, muita coisa. Pô, seu backstage já está assinando. Falou pra trás. Falou pra trás. Falou pra trás. Deus! É, porque, tipo... É muito conteúdo, né? Graças a Deus. Eu fui assistir o Livestown, assim, pô, quero ver a musicalidade do Livestown. Aí o Livestown foi pregar. Meu Deus, a pregação dele é muito profunda. Eu fiquei uns três dias pensando. Ele falou isso, é porque é uma estrada, né? Então, eu fui dizer, Lico, você, pô, que legal, te conheci e tal. Como é que é isso? Vixe. Muita coisa lá atrás, né? É, rapaz. Mas, assim, de alguma maneira, a gente, sobre os nossos ombros, tem essa responsabilidade também do zelo com aquilo que a gente recebeu. Sim. Ora, bolas. Claro que nós vamos dar conta. Legal. A gente vai pro intervalinho rapidinho. Olha que essa é especial. Com o Livestown Farias, a gente volta no próximo bloco. Segura! Não zapeia, não, que eu volto já. Aí, aí, aí. Tua graça é o bastante pra mim. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. E aí, aí, aí